Olá pessoal, Cláudio Henrique Garcia de Cidade, Natureza, Companhia, na série Visitando os bairros por dentro em Caraguatatuba, hoje nós vamos estar mostrando o segundo vídeo dessa série, e hoje a gente vai conhecer o bairro Morro do Algodão, que antes de mais nada não existe morro, tanto como Barranco, como Morro do Algodão, então a gente vai começar por aqui, aqui é o Rio Juqueriquere, conhecido também como a Ilha Morena, aqui atrás, onde tem um bambuzal lá, ali é um hotel, o nome do hotel é Ilha Morena, ela fez uma ilha de volta do hotel, por isso aí então Ilha Morena, desculpa estar gravando assim gente, às vezes o áudio não fica muito legal, tá bom, por causa das motos passando, os carros passando, mas a gente vai começar por aqui né, o Morro do Algodão é um bairro ótimo para morar, o aluguel não é tão caro, quer dizer, não é barato, mas não é tão caro assim, você encontra casa boa para você comprar, teve uma época que era até bem mais barato né, agora subiu tudo, aqui em Caraguatatuba, então a gente vai, vai dar uma volta por aí, começando por aqui né, mostrando o bairro para você aí, tá vendo ó, olha lá, riozão bom para pescar gente, e a gente vai começar aqui ó, na Ilha Morena, do rio Juqueriquere, Morro do Algodão e segue o vídeo. Esse lugar aí é a área comercial do Morro do Algodão, bom gente, é um bairro bom, tem um bom comércio, açougue, padaria, supermercado, tudo você encontra dentro desse bairro aí, tem escola, tem creche, ônibus passa por dentro aí nessa menina. Gente, um detalhe, lá na frente ó, onde virou o carro, apareceu um caminhão lá, este ponto aí, é um ponto que dá alagamento, onde apareceu aquele caminhão lá tá, então alguns lugares do Morro do Algodão, dá alagamento, alguns pontos, por causa do rio Juqueriquere, transborda, então dá enchente, quando dá maré tá muito alta, essas coisas aí, mas isso é provisório, tá, tô falando isso, porque a prefeitura está afundando o rio Juqueriquere, pra acabar com essas enchentes, já começou a obra, tá, começou lá na Boca da Bar, que eu sempre tô mostrando aqui, eles vão começar a afundar o rio, pra acabar com todas as enchentes, pelo menos uma boa parte das enchentes de Caraguatatuba, aí é uma escola, gente, né, é um centro de convivência, então é um lugar muito bom de morar no Morro do Algodão, e o preço é razoável, né, tem uma época que era barata aí, é que mudou tudo, a gente perde até o jeito, então tem casas de todos os tipos, né, tem umas casas mais populares, sai dedo, esse dedo atrapalhando aí, gente, ó meu dedo aí, e outros melhores, tá, então, é, eu indico, a gente não pode, é, é, condenar o bairro, porque tem algum ponto, um ou outro ponto de alagamento, vamos dizer que 95% é ótimo o bairro, deve ter uns 5% em alguns trechos aí, que tem alagamento, é só isso, gente, é só ter cuidado, perguntar pra pessoa, pros vizinhos, se aquela rua dá alagamento ou não, é simples fazer isso daí, tá, então nós estamos aqui, é, tentando falar a verdade, é, nós estamos passando por dentro do bairro Morro do Algodão, e mostrando os estilos das casas, como é que é as casas, é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí, tá, eu, eu gostei, eu moraria em qualquer lugar em Caraguatatuba, e esse bairro, eu também moraria, né, então, você que tá procurando o caso, olha aí, o Morro do Algodão por cima, subi no morrinho aí, e tirei, filmei aí pra vocês, tem uma ideia como é que é, 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 tá mostrando toda a cidade, né, uma boa parte da cidade, mas na parte aqui, ó, de baixo aqui, é o Morro do Algodão, tá vendo como é bonito, como é grande esse bairro, ele é grande, é muito grande, então eu tô resumindo aqui, pra falar pra vocês, é, 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 como que é esse lugar, bom, gente, aí, tá, dica importante do nosso canal, o sol batendo na minha cara aqui, tentando filmar de um lado, talvez a imagem não fica boa aí, mas, é só pra vocês terem uma, uma ideia, como que é o Morro do Algodão, bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, gente, compartilha, e, e se inscreva no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo mais conteúdo dessa natureza, tá bom, se inscreva, Deus abençoe a todos.